Boa noite, está a começar a notícias frescas do pai profeta. A diva Ari encontra-se solteira do seu ex-noivo F.F.M. Fernandes. O próprio suposto empresário só dava muito funs com cabanha e um molho de tomate embranzado. A diva Ari, neste momento, alugou um quarto no Rangel que está a pagar mil e quinhentos quãs. A você que é humano, a você que é empresário, vamos ajudar a diva Ari. O jovem com o nome de paizinho que autentitulou-se Titica ainda não tirou o sexo de homem. Ainda a mantém com um cabo tão extenso, porque aquele fama diz que tirou, mas não tirou. Ela vendeu a sua alma no demônio que está condenada. Neste momento, ela vai ao demônio. O músico angolano LGA, que vive em Portugal, está com coronavírus. Vamos passar esta mensagem às famílias mais chegadas, para terem conhecimento, aqui na Revenção Informativa. Mulher e do Matheus Damásio faz uma publicação nas redes sociais, que aonde se encontrarem com a Tiseiro e Santos, vai levar cabeçadas e chapadas, porque estendeu o marido nas redes sociais, que o Matheus Damásio cheira tão mal, aonde se encontrarem, vai ser tancada. Finalizamos com as notícias frescas do pai profeta. Música